Você que acompanha os nossos vídeos através do canal a serviço da administração está estranhando o ambiente de onde estou falando com você agora não é verdade mas nos últimos dias a minha rotina de trabalho assim como as rotinas de todos os colaboradores do C.R.A. São Paulo mudaram nesse período de quarentena o conselho optou pelo trabalho remoto ampliamos os nossos canais de comunicação com você através da tecnologia para preservar a saúde de todos O RH aqui do C.R.A. não parou todos conectados trabalhando e produzindo como se estivesse no C.R.A. Cumprindo o nosso dever como cidadãos em isolamento social nós da fiscalização também estamos cumprindo o nosso dever profissional todos os atendimentos dos estudantes aos profissionais da administração e as instituições de ensino superior estão sendo realizados por nós então o trabalho continua não se preocupem o atendimento continua sendo feito Nós estamos trabalhando aqui de home office monitorando e acompanhando todos os serviços de tecnologia do C.R.A. São Paulo para que tudo esteja funcionando perfeitamente Nós dos times de relações externas e de comunicação estamos produzindo num ritmo ainda mais intenso para oferecer conteúdos e informações que podem ajudar o nosso público nesse momento de crise E por aqui o trabalho não para A equipe de registro está trabalhando em home office para atender você empresa e profissional da administração e para que você também não saia de casa o C.R.A. São Paulo ampliou a gama de serviços prestados online Um desses canais é o nosso WhatsApp com atendimento de segunda a sexta-feira das oito às seis da tarde onde serviços podem ser solicitados e dúvidas tiradas Durante a quarentena adiamos os nossos eventos As reuniões presenciais dos grupos de excelência que acontecem também na nossa sede foram transformadas em encontros remotos Não podemos deixar de lembrar que liberamos o acesso a todo o conteúdo do portal da revista ADM Pro Para você aproveitar o tempo livre em casa para se interar das matérias que realizamos com especialistas e renomados profissionais da administração sobre diversos temas da área As lives realizadas no nosso perfil do Instagram se tornaram um novo ponto de encontro para debater os temas que estão em evidência nesse momento de crise para o Brasil e o mundo Em nossas redes sociais continuamos mais ativos do que nunca produzindo e compartilhando as notícias mais importantes para você seguir informado Com a hashtag CRASP contra a Covid-19 postamos dicas de prevenção, otimização do home office e conteúdos importantes para o combate do avanço do coronavírus no Brasil Aqui no CREA São Paulo cada colaborador da sua casa está trabalhando intensamente para sempre estar a serviço da administração Amém Música 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 Tchau.